E essa música que vem mais do lado me lembra de uma palavra tão importante, não só no Brasil e no Peru, mas no mundo, o que a gente está atravessando agora, que é a liberdade. E 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 a liberdade. Que me quiera la goza, me apresenta com sua vida Ele está morrendo tarde, vida de tu boca boca Ele está pisando nos valores de la vida 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 Que me estou morrendo só me Viva de tua boca a boca Que me está pisando nos valores Vem ali, vem Que me está pisando, se pisando Minha liberdade Que me está pisando nos valores Vem ali, vem ali Vem ali, vem ali